Flexível. Cómoda. Móvel. A aplicação Epson iPrint é um poderoso assistente móvel que permite imprimir e digitalizar as suas fotografias e documentos. Permite manter-se produtivo em viagem. Esta aplicação permeada permite imprimir rapidamente várias fotografias e fecheiros PDF e do Microsoft Office. Pode inclusivamente verificar o estado da impressora, os níveis de tinta e manter a qualidade de impressão diretamente a partir do seu dispositivo móvel. O acesso à cloud está incorporado no iPrint, o que torna o acesso aos fecheiros mais fácil do que nunca. Poderá imprimir ou digitalizar para qualquer dos seguintes serviços de armazenamento online. Agora, o Multifunções Epson nas redondezas pode digitalizar sem fios para o seu smartphone ou tablet. Coloque o fecheiro na impressora e utilize a funcionalidade de digitalização para capturar as suas imagens. Em seguida, poderá partilhá-las por e-mail, guardá-las no seu dispositivo ou carregá-las para a sua conta na cloud, possibilitando a colaboração onde quer que esteja. Utilize agora o seu smartphone ou tablet para se manter produtivo a qualquer hora e em qualquer lugar.